Ô besteiro, acabou de raspar a cabeça aí, ó Preocupado Estou careca Quer ver que ele vai fazer um alarde tão grande? Rapaziada, raspei a cabeça Estou muito triste Fiquei muito triste porque agora estou careca E pra que raspar o seu? Ficou triste Pra que raspar o seu? Ficou triste, barão E eu vi aqui na tampa aqui, ó Nem tá feio não, mano Assim, a cara Essa cara aqui é que tá complicado, né, mano? Mas é pra thumb, mas é pra thumb, mano Mas ficou legal, ó Bora ver aí Ó lá, lá vem, cara triste Aquela cara de cu dele, né, de sempre Ah, a merda que eu fiz, rapaziada É a mesma coisa que ele fez quando ele fez Quando ele tirou a barba Tá, e aí? Esse é o novo Kleber Tá bom, tá bom Tá parecendo um nerdão Tá parecendo um nerdão virgem, tá ligado? Tá parecendo um virgem, igual Igualzinho, mano Igual um nerd virgem Gostaram? Ah, incrível Sim, eu raspei a cabeça Ó, eu já vou me defender, tá? Eu sei que tá grotesco na câmera Eu já me precavo antes de ler os comentários Eu sei que tá grotesco, ó Ó lá, tá até brilhando, ó Olha, olha Grandes merda, tá mó normal Olha o brilho Olha o brilho do bagulho Não, não tá feio não Mas olha só É a luz, ó Quando eu desligo Ah, o de sempre Ah lá, pronto Olha o brilho do bagulho Porra, aí é foda, mano Rapaziada, eu tô feio Eu tô feio, mano Vou ficar bonito aí, ó Vou ficar bonito, rapaziada, ó Olha Ficou só meu quarto ali Tops Aí como eu fiquei bonito agora Pelo amor de Deus, Kleber Eu some, ó Eu sou assim na vida real, ó Tá vendo? Eu sou assim, ó Mas aí quando eu ligo a luz Fica ruim Ah, é a luz, rapaziada Entendeu? Fica estranho Tá bonito, filho de rapariga Seguinte, o que aconteceu? Porque eu estou raspado Eu tava há um tempão já Querendo raspar minha cabeça Eu não aguentava mais ter cabelo Eu acredito que ser careca É muito mais prático Porra, e posso falar a verdade? Combinou pra caralho, mano Combinou, boy Combinou pra porra Tá ligado? E eu só raspei minha cabeça Assim uma vez na minha vida E eu queria ver como que seria Novamente essa sensação Eu também raspei só uma vez, tá ligado? E eu gostaria de raspar de novo Eu não vou mentir Eu tô com os cachinhos, tá ligado? Aqui, ó Eu tô gostando dos cachinhos Que eu tô Tanto que eu tô pensando Em deixar crescer de novo Ah, mas tu vai deixar crescer Grandão, que nem era? Não Deixa ele médio aqui, tá ligado? Só pra fazer os cachinhos bonitinhos E pronto Mas eu também tenho vontade De raspar de novo Eu não vou mentir Ó, e ficou bonito Tá da hora, tá da hora Eu estava sendo da academia Com a Rebeca Tem um salão lá da academia Eu falei Rebeca, e se eu ir lá raspar a cabeça? Ela falou Ah, vai lá, pô Eu queria que a minha mulher fosse de jeito Aí então, hein? Mas ela é totalmente contra Tipão, fã, não quer fazer isso? Beleza, vou lá Aí eu cheguei no cabeleireiro Eu mostrei pra ele uma foto do Beckham Sério, é realmente difícil A cara que é do Beckham 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 É bonito Mostrei uma foto do Beckham Essa foto aqui, ó Aí, ó Da hora pra caralho E aí, não consegue deixar igual? Ele olhou com a minha cara assim Pô, cara Igual não tem como, né? É, o cabelo é bonito Eu não faço milagre, né? Mas o cabelo até que dá pra fazer parecidinho Então, beleza É isso aí, galera Então, esse é o novo Kleber E posso falar Que sensação de liberdade, meu amigo? Eu tomo banho E eu, e eu, e eu, e eu Até buguei E eu saio do box já com a cabeça assim Ei, mano Mais esquisito Ei, boy Água cai Cara, mano É muito, é muito diferente a sensação Eu lembro até hoje Quando eu raspei a cabeça a primeira vez É muito diferente a sensação Quando a água bate direto no coco da cabeça Caralho Porque o cabelo amortece, tá ligado? Aí só molha assim o coco Mas a água não bate direto É muito esquisito É uma delícia É uma delícia isso aqui, cara Só que uma pena Porque na luz, né, cara A luz me... Ah, é? E outra parada que eu reparei também Eu tava em Caôntem com os meus amigos, né? Vulgo, Zezão e Kenny E aí, nisso Eles falaram Tira o headset E fica de lado rapidinho Ah, pra ver se dá pra ver a calvice Só pra ouvir um negócio Pra ver o tamanho Ah, eu tava assim, né Eu falei, pô, beleza Eu vou tirar o headset Eu não sei se vai dar pra ver Mas a minha cabeça Ela tá um pouquinho amassada Cadê? Não tá aparecendo agora Que alegria Agora não tá dando pra ver o amassado dela, cara Eu acho que foi só momentâneo, então Que bom, que bom, cara Esse era o medo que eu tinha Eu tirei um print aqui, né? O Kenny fez o favor de tirar o print Olha isso aqui, ó Sempre o Kenny Meu Deus Meu Deus Mano, que porra Não, ó Pelo amor de Deus O headset não faz isso na cabeça, não, velho Isso aqui foi um... Tu tá ficando doido? Vou tentar Olha isso aqui, vocês... Mano Conseguem perceber WTF? Você vê o amassado que o headset fez no meu crânio? Eu não sei porque agora não tá Ou será que tá? Eu... Não tá, mano Eu que tô morgando, não tô vendo Enfim, ainda bem que não tá, cara Eu acho que foi só amassadinho Ai, Deus Deve ser... Não, mano, é no crânio, né, porra? Deve ser o cabelinho que ficou, tá ligado? Que ficou deitadinho Porque tava o headset Tá com a porra É, cara Mas... Ou... Mas show, Kleber, o cabelo, tá da hora Enfim, gente, é isso Agora eu sou careca Tá passando um vídeo Mas tá da hora Com orgulho, tá? Eu falei que o primeiro sinal de calvície que eu tivesse Eu ia raspar a cabeça toda E não Eu não tive o sinal de calvície, tá? Eu só quis raspar pra mudar de estilo, tá? E eu tô gostando desse estilo novo, cara Sabe... Sabe o que é legal? Eu não vou mentir, não, rapaziada É, eu... Eu me prendia muito A... Beleza e tal E os caralhos E quando eu raspei a cabeça Eu parei com essa porra É invocado, tá ligado? Porque você tá feio mesmo Você raspa a cabeça Você... Dependendo de como for seu rosto E se não combinar e tal Você realmente vai ficar feio pra porra E quando eu raspei Eu me achava muito feio, mano Muito, muito, muito Mas... Eu me desprendi muito A essa questão de Eita, será que eu tô muito bonito? E não sei o que Tipo, eu... Eu me expor mais, tá ligado? Eu aparecia mais Puta, a cara é que tá no foda-se Eu acho que como eu não... Eu parei com essa porra Ah, não vou patar com o cantão Porque eu tô feio Ah, não vou gravar não Porque eu tô feio Quando eu raspei a cabeça Eu tava no foda-se Porque eu sabia que tava feio mesmo Comigo, o que vocês acham, hein? Ai, qualquer elogio era bom, né? Ih, Leozinho, tá bonitinho O cabelo raspado Muito obrigado Muito bom, cara Eu não precisava pentear o cabelo É porque eu não aguentava mais também Sair de casa E ter que usar boné, tá ligado? Eu ia pra restaurante de boné Eu ia pro shopping de boné Eu sempre botava boné Porque eu não gosto muito do meu cabelo Tá ligado? Essa é a verdade Porra, ficou da hora pra caralho Eu não curto tanto também Ter que pentear, cuidar dele Bala, bala Eu não gosto Eu não tenho paciência Aí, porra A melhor coisa agora É ser carequinha, tá ligado? É por isso que eu gravava de boné Em todos os vídeos, cara Agora não usarei mais boné, galera Agora é a tropa dos carequinhas Caramba, mas essa luz tá me fodendo E, ó Eu quase raspei na zero, tá? Eu quase depilei Eu quase fiquei Não, Nazaria é ser putaria Careca, bola, oi Não, aí vai tomar seu... Não, mentira Isso é que é mentira Isso é que é mentira De bilhar Mentira Só que eu não tive coragem, não Eu pedi pra ele passar a máquina E a zero não é bola de bilhar, não Viu, barão? A zero é mais baixo que sair Mas não é bola Liza, careca, liza Aí é só na gilete Na... Um e meio? Sei lá, por aí, tá ligado? Enfim Tava pior, tá? Eu raspei na zero a primeira vez Eu tava com cabelo... Eu tava com cabelo... Não, tava não A primeira vez que eu deixei meu cabelo crescer, crescer Eu raspei da zero E deixei ele crescer Eu deixei crescer por dois anos Aí ele pegou... Era até aqui no meu zonco Pra pior, porque já faz três dias já que eu tô assim No primeiro dia tava mais ralinho Já tá crescendo já Mas enfim, chega de falar do meu cabelo É engraçado Quanto menor, mais cresce ligeiro E vamos falar do cabelo alheio Porque hoje eu separei alguns memes aqui Na real eu não separei ainda não Eu separei só esses dois aqui pra mostrar pra vocês, ó Esse aqui é o corte que eu pedi pro cabeleireiro, tá? Cheguei pra ele e falei Tu consegue fazer igual... Poderia ter feito essa piada antes, né? Igual esse cara Aí ele falou Posso tentar Infelizmente não ficou parecido, né, véi? Aí ele foi e lançou o corte do Beck Quando eu fui cortar meu cabelo última vez Tipo, ele tava grande, tá ligado? Eu fui cortar ele curto a primeira vez Eu pedi esse corte aqui, ó Eu juro, 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 juro Esse aqui, ó Esse aqui, ó Juro pra vocês Juro Assim, eu não pedi na Vera, tá ligado? Mas eu falei Ei, tu consegue desenrolar isso? Eu vi uma foto Eu vi uma foto Eu falei Tu consegue desenrolar esse corte aqui? Aí eu mostrei pra ele, tá ligado? Mostrei esse corte pra ele Aí ele olhou pra mim Aí falou Ele riu Ele achou Ele realmente queria fazer, tá ligado? Ele olhou pra mim Aí falou É certo? Tu quer fazer isso mesmo? Aí eu falei Eu quero Aí ele falou Nós faz Aí eu falei Eu tô brincando, mano É isso aqui Aí eu fui mostrar outra foto Que eu queria ver Mas ele ficou animado pra fazer Depois Enfim Eu entrei aqui no Iphone Ah, que bom Ah, antigamente o Kleber assistia os memes do Iphone, né, mano? Eu lembro Eu lembro disso Eu entrei no Iphone E coloquei hashtag Calvo Porque hoje nós vamos ver memes de Calvo Que engraçado, hein, mano? Bem o time certinho, pô Começou Atualmente começou a ser meme de Calvície, né, mano? Igualzinho, mano Que alegria, galera Não que eu seja calvo, tá? Todo mundo perto dos 30 Precisa se tornar um desses Nome sujo Não Dor nas costas Às vezes, tá? Pelo menos umas Sei lá Uma vez por ano Eu travo minha coluna Indo pegar alguma coisa Travar não, mas dói Uma vez no ano dói Antigamente já doeu mais Mas hoje em dia eu sei sentar na cadeira Tá ligado? Sei sentar bem Sei sentar bem, rapaziada Depois que eu aprendi a sentar Nunca mais doeu É aquela travada que eu fico uma semana Calvo Não Nóia Sabe o que é foda? A galera fala que eu sou Ah, meu leuzinho, tá calvo Não, meu cabelo sempre foi desse jeito, tá ligado? Então eu não me considero Ah, meu leuzinho, esses entros Sim, realmente Realmente Tá ligado? Mas sempre foi assim mesmo, ó Sempre foi assim Sempre, sempre, tá ligado? Então a gente pode dizer que eu sempre fui calvo, então Se você se sentir melhor, tá ligado? Que a galera sente a necessidade de chamar as outras pessoas de calvo Não importa Nunca desempregar É, eu sou youtuber, né, cara? Então, cala a boca Mais ou menos desempregado Tem que ser CLT, precisamente, pra ser empregado? Tem, né? Tem 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 que o nome empregado quer dizer que você é empregado de alguém Então, se você é empregado, você é É verdade, é verdade Você é empregado de alguma pessoa Se você é dono de loja Você é desempregado também Porque você não é empregado de ninguém Você é empregado seu Mas se você é empregado... Não, mas não volga Obrigado, né? Divorciado também não Nunca Depressivo Já fui Né? Maromba Eu tô por aí Eu tô por aí Mais ou menos Nada, tem um bom bracinho Voltei pra academia agora O bracinho Voltei pra academia Eu tô malhando O pior é que eu voltei ontem também Eu tenho passado um mês Um dois meses parado, tá ligado? Eu perdi massa muscular, tá ligado? Perdi O bracinho ainda tá bom? Você acha o meu bracinho ainda tá bom, rapaziada? Não tem que melhorar de novo Tava melhor, hein? Tava melhor pra caralho Eu engordei 5 quilos Porque eu não tava treinando E tava comendo uma de besteira Mas ontem voltei Com dieta, treino Tô treinando em casa Comprei uns pezinhos Vou treinar em casa, rapaziada E pronto Tá ligado? Então eu tô no caminho Pra me tornar uma romba Mas eu não sou ainda Enfim, essa aqui é a cartilha aqui Esse aqui é o bingo Da galera que chega perto dos 30 Quantos que você já marcou aí, hein? Um homem calvo Não tem um dia de paz A gente vê que você Está usando um capacete Portanto está cumprindo aí Esse não dá não Esse é putaria, mano Ele claramente não tá de capacete Nossa, velho O calvo não Esse cara aqui não é calvo Ei, mano, esse aqui Calvo já é careca, né? Como é que pode? Não tem um dia de paz Tadinho Ó, o calvo treinando Tá usando um capacete Esse daqui é o calvo forte, né, cara? Não, só não tá forte Aham Eu achei que ele não ia aguentar levantar o peso Ia ficar na merda, tá ligado? Por isso que é calvo também Se fudendo também Bem feito Não tem cabelo, tu é triste Calvo Drive Thru Vem ganhar seu Whopper Grat Gente, isso aqui foi real Eu lembro Foi, 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 foi Teve uma semana Alguns meses atrás Que o pessoal tava me marcando muito Falando tipo Ô, Kleber Vai no Burger King Lá tá com a promoção Que se você for calvo Tu ganhou um hambúrguer de graça, tá ligado? Só que eu não me interessei de pesquisar Eu achei legal Porque eles entraram num meme, né? Então... Será verdade ou não? Só sei que muitas... Foi um bom marketing E as pessoas marcaram Naquela semana em específico, tá ligado? Então eu acho que foi real Foi real mesmo Rapaziada Alguém falou que tinha um Switch Pra me vender, tá ligado? Eu vi um comentário Mas faz tempo pra caralho Leozinho, eu tenho um Nintendo Switch aí, hein? Eu nem uso não, Leozinho Eu lhe venderia baratinho Aí não mandaram Nem me chamaram no Insta Esse filho de raparinha Ele fez uma promoção Pros calvos, cara Cara, é a primeira vez Que ser calvo tem vantagem, né, véi? Nossa, o que teve de gente Eu tenho certeza que teve gente Que raspou a cabeça Que deixou a falha Só pra conseguir um hambúrguer de graça, tá ligado? Inclusive, seria uma boa ideia De vídeo pro YouTube, né, cara? Se eu tivesse fazendo vlog ainda Eu rasparia Se eu soubesse essa promoção na época Eu rasparia a cabeça Só pra conseguir um hambúrguer gratuito, cara Nem todo brocha é calvo Mas todo calvo é brocha E fica aí os ensinamentos Do senhor Miyagi Grande lendário sábio Se ele falou, tá falado É o senhor Miyagi? Zerou o estoque Da promoção do calvo Mano, tem tanto calvo assim no Brasil Então, cara É porque é normal, pô Eu vi uma bagulha Eu vi um bagulho Que dizia que 50% É 50% 50% é calvo? Aqui do Burry King na parada, mano Não, imagina a pessoa Que raspou a cabeça Só pra conseguir Qual a proporção Como é que tá o Nombaia? Qual a proporção De calvos No Brasil Aí, ó Levantamento Pela World Population Review Mostrou que o índice de calvice No país campeão Chegou a 42% Quase 43% Chegou lá E acabou o estoque, velho Imagina que tristeza Lancei o calvo de cria Pra conseguir lanche de graça Levei vantagem Levei vantagem Ficou todo feio Pra conseguir o hambúrguer E a zoeira Galera, vai pela zoeira, porra É engracado, Kleber Cara, eu acho que eu faria essa porra, cara Por um vídeo Eu faria, tá ligado? Faria porra nenhuma Cala tua boca, boi Até estourei meu microfone aqui agora, mano Cês lembra da aposta Que ele fez com o Léo? Cês lembra Que praticamente Era pra um vídeo Cês lembra disso? Pra, pra Só pra ter experiência É, né? Gravar um vlog Eu faria essa merda, cara Ah lá, mais uma, ó Calvo Drive Thru Vem ganhar seu app é grátis Cara, isso que é real, então, cara O molequinho raspou, mano Ele fez o... A coroinha, tá ligado? Eu tenho coragem de fazer isso, não Calvo coroinha Quando começa... Caraca Ó o que o headset fez com o meu cabelo Ficou a mancha preta, viado Eu tô falando Ah, eu vou mostrar agora pra ver se não tá Esse headset, ele é muito criminoso, cara Esse headset foque muito, foque muito Que sacanagem O cara não faz ideia que ele tá com a carinha nas costas dele, cara E o pessoal rindo da cara dele Ele tem um sinal aqui Parece que o bicho tá em cima do nariz mesmo Quer dizer Da cabeça dele Caralho, cara Ele tem uma boca na nuca Eu tenho boca na nuca? Deve ter Peraí, não Eu tô rindo, cara Eu não vou saber, tá? Você vai ter que falar pra mim Porque eu não consigo chegar atrás É, não Mas dejeita aí, porra Qualquer pessoa tem Dejeita aí Assim eu não tenho, né? Se eu fizesse... Porra Eu tenho boca na nuca? Eu tenho boca na nuca? Eu tô sentindo Eu tô sentindo Pera, pera, pera Aí vai botar o óculos dele Ele vai botar o óculos Peraí, peraí Não E aí, galera Porra Ficou legal? Já? Incrível Muito bom, Cleber Muito bom Aham Meu Deus É o que eu falo, cara Quem é calvo Já mostrou sinal de calvície Desde a adolescência Tá ligado? Não adianta Eu nunca mostrei Então eu tô safe O meu avô, cara O meu avô do pai de pai Eu acho que ele tinha uns 60 anos Cara, o cabelo dele era todo branco Mas ele não tinha uma falha Meu pai também Não tem falha nenhuma de calvície Tá ligado? Então eu tô safe, parceiro Parece até que eu sou inseguro, né? Que toda hora eu falo disso E você é Engraçado Ordinário Ai, não, beca ele O Léo Calvo A imbeca Voz de criança Cleberiano A estrada é dura Eu tenho uma bola Não gostei Vou processar quem fez isso, cara Eu vou processar quem fez isso, tá? Já tô salvando os nomes aqui, ó Pronto Já mandei pra minha equipe jurídica Tá fudido Cara, o doido que foi do nada Eu não pesquisei por isso Eu tô na hashtag Calvo, tá ligado? Ele apareceu só Poxa, ele tá no iPhone É o que eu tava achando, né? Tinha lixo Cadê a mulher pelada aí que não apareceu? Até então Ah, tá, também ele é verdade Esqueci De corte de cabelo Ah, não, vamos ver Hiper O que que seria hiper? Tem que nem dá pra ver direito Por causa da qualidade do bagulho, tá ligado? Usararia Puta que pariu Seria usaria, né, cara? Quem fez isso aqui é um analfabeto funcional Ó, esse corte aqui eu acho maneiro, cara Eu acho que é o que eu vou passar a adotar agora Cortezinho curtinho assim, tá ligado? Assim, ó Tipo assim também Ou então raspadão mesmo assim, cara Esses dois aqui eu acho muito Não, isso aí é uma cebozeira, mano Muito, muito feio Aí a galera que faz isso aí Acha que tá muito foda Meu compadre não tá, rapaziada Não tá Ah, fica aí Como é o nome disso aí? É muito Sei, né? É o nevô, é isso aí? O nevô? O nevô é isso aí? Cebozeira Cabelo feio da pichinha Parece uma abacaxi, mano Parece uma abacaxi A pessoa fala aí Ah, não é pra ser bonito É um estilo Me arrolar pra vocês Tado, tá ligado? Mas é só minha opinião, né, cara? Gosto é igual o bum Porra, mas aí Quem acha isso aí bonito Tem que se foder, mano Caralho, meu cabelo feio da pichinha Meu medo de morrer Ah, tranquilo Meu medo de ficar calvo Cara, eu não tenho medo nenhum de ser calvo Eu sei que parece que eu tô me contradizendo, né? Porque toda hora eu falo que eu não sei Fica o tempo todinho Sou calvo, eu perco o meu tempo e a minha Eu também tenho, não Vem quando eu falo aí, mulher Faz um cafuné na minha cabeça aí Ela fala Não posso não Porque o cabelo cai Eu falo Eu quero que caia mesmo Essa porra me deu O meu cafuné Sua nojina Eu faço do jeito Minha mulher aí Ela faz cafuné neu Pois é Quem manda aqui é eu Minha energia pra dizer que eu não sou calvo Mas eu não tenho, cara Eu juro que se eu tivesse sinal de calvície Eu já ia ser assim, ó Eu já teria raspado há muito mais tempo O colega meu começou a ficar calvo e raspou E ficou da hora pra caralho Eu acho que as pessoas tem que abraçar Tem que raspar a minha A careca Cabelo enraspado é bonito também Tá ligado? É muito mais pra... Cara, ser careca só tem vantagem, cara Só tem vantagem Me diga aí A vantagem, porra Primeiro Economiza shampoo Não, tem que lavar o cabelo do mesmo jeito Senão dá seborréia Caspa, a mesma coisa Tem que lavar o shampoo do mesmo jeito A diferença é que você não precisa estar hidratando o cabelo todinho Porque você não precisa dele hidratar as bonitas Não sei o que Mas você vai ter que cuidar do cabelo da mesma forma Porque tem o mesmo problema Tá ligado? Eu ainda passo um pouquinho Nem precisaria passar, tá? Mas eu passo ainda um pouquinho de shampoo Segundo Tu não perde tempo Precisaria passar assim Tem que lavar o cabelo Tem que limpar Vai ficar com a cabeça suja O cabelo não vai ficar sujo não Vai ficar com a cabeça suja Fedendo a cu Tendo que pentear o cabelo E nem... É, isso aí não tem Mas isso aí eu já não pintei ou não Secando Meu cabelo é desse tamanho Eu não pintei ou não, porra Dá pra perceber que eu não pintei ou, porra Melhor coisa, cara Melhor coisa Pra me arrumar Eu acho muito mais bonito cabelo assanhado Eu não vou mentir E eu prefiro cabelo assanhado Muito mais rápido agora Eu tomo banho Boto um creme, tá ligado? Mexo o cabelo Aí fica... Eu fico cacheado em dejeitar aqui Só que eu faço qualquer bosta Eu só jogo aqui Balança aqui e tal Não sei o que E deixa... Tá dejeitar aqui Porque eu não tomei banho ainda É 10 horas da manhã Bora, cara Vou tomar banho Meio dia na live, rapaziada Ah, Leozinho, já é meio dia Eu tô em live nesse momento aí, barão Primeiro link na descrição Você não tá lá porque eu não quero Aí, Beca Eu vou ali na padaria, beleza? Beleza Bota o short Camiseta e tô pronto Não preciso ficar lá penteando o cabelo Ou botando um boné, tá ligado? Galera, o iPhone é muito bom, galera Eu fico rolando aqui pra baixo Durante duas horas Até achar um meme legalzinho No mínimo engraçado, tá ligado? Ainda bem que o editor corta essas pôs Som de namorado pedindo desculpa por ser calvo O som na mente Isso é real Deixa eu ver É, mas sempre é Por que, meu Deus Por que isso tinha que acontecer comigo? O cara é claramente careca ali O que eu fiz pra merecer? Eu sou tão novo Amor Me perdoa por ser calvo Eu juro que eu não sabia que isso ia acontecer Cara, quem quiser ver o resto do vídeo Vai lá no canal Sound in the Mind Uai, o nome do canal é inglês aí nessa porra Som na mente, cara Pesquisa lá e vê o vídeo completo Genial, cara Esse aqui é um tipo de conteúdo Que eu acho que eu vou passar a consumir, cara Uma maneira que é muito específico O Murilo Lobos aí Eleozinho, tô escutando É SMR agora Falei, e é Murilão? Qual? Aí ela tá e manda pra mim Uma mulher fazendo SMR Batendo a mãozinha na bazuca Numa bazuca Num misto nuclear Mano Eu quero ver os comentários Deus, muitíssimo obrigado Por ter nascido no Brasil E ter acesso a coisas como essa Simplesmente perfeito A Demi faz som de um mudo Gaguejando, por favor Caraca E o cara deixou ramei Isso é uma música Para os meus ouvidos Seu canal é impecável Eu concordo, cara Eu concordo Que outros vídeos esse cara tem, mano? Deixa eu ver aqui Som de homem implorando Para não terminar o namoro Ah, mano Não, amor Não Fica aqui Não vai Parece aquele maluco Que tem um canal de anime, tá ligado? Que o meme é muito ruim Ele só lê Os memes e imagens Fica comigo Cara, eu não sei Viver Você Cara, o pior é que a atuação do cara É muito boa, cara Ah, meu Deus do céu Deve ganhar um Oscar final Deve ganhar um som na mente Vão lá dar força Ai, ai Meu joelho Enfimando esse clima aí de alegria Porra Vamos finalizando Ai, ai, ai Cadê o cheat post BR? Cadê o cheat post BR, Kleber? Se você tenha gostado Por favor, só um real de cheat post BR Se você gostar, só pega e escreva no canal Cai de boca no meu pau E lembrando que eu também tenho Outros dois canais Que é o Kleberiano E o Kleberiano Games E também tem minha coleção de roupas Na loja Que vai estar na descrição Junto com o meu pau Que vai estar na sua mão Não tá não Me desculpa, meus inscritos queridos Me desculpa por ser calvo É sério Eu não queria ter nascido assim Eu não tive escolha, sabe? É um problema genético A gente não escolhe nascer calvo Me desculpa Ó, ó Eu vou tampar minha calvície, tá? Eu prometo que agora Eu vou usar boné nos vídeos Pra vocês não ter que ficar observando Essa coisa nojenta aqui, tá bom? Eu vou melhorar o problema Eu prometo Eu até compro uma peruca Se vocês quiserem Mas por favor Me perdoa por ser calvo, tá? Aba tá ficando é doido, mano E aí